Fala meus amores, Rafael do PC de Batata aqui mais uma vez trazendo mais uma gameplay de Darksiders pra você, é isso aí. E assim como a Fênix que ressurge das cinzas, hoje eu estou aqui para me redimir. Não sei se vocês lembram, mas no episódio passado eu joguei mal pra caramba, foi a pior partida que eu tive aqui nesse jogo. É completa e 100% burrice da minha parte, mas aí que eu fui me dar conta, eu estava sem o meu melhor amigo de todos os dias. Que pra manter o meu foco e manter as minhas energias, olha quem eu trouxe aqui ó, escuta, 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 escuta. Escutou? É isso aí ó, Monster Energy, Unleash the Beast. Vamos acabar com os monstros? Bora. Hoje eu estou sangue no zóio. Cara, vídeo passado foi a pior, pior partida desse jogo ó. Ah, foi muito ruim mano, mas eu prometo pra vocês que dessa vez ó, redenção, beleza? Pior que eu nem lembro onde eu vou parar. Eu sei que tem dois caras de armadura aqui que eu estou querendo pegar na porrada. Vai Lord, vai Lord, que hoje eu estou que estou hein. Monster Energy. Ah, vou embora. Ah, vou embora. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?